Eita, mulher boa, dançando é diferenciada Olha pra tropa, rebola de costa Vai, 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 acaba bunda no pai Vai, 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 acaba bunda no pai Bunda no bunda no bunda no bunda no bunda no pai Vai, 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 acaba bunda no pai Vai, 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 acabou bunda no pai Vai, 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 acaba bunda no United Eita, mulher boa, dançando é diferenciada Olha pra tropa, rebola de costa Vai, 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 acaba bunda no pai Vai, 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 acaba bunda no pai Vai, 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 acaba bunda no pai Pai, 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 Pai Acabando no pai Vai, 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 vai Eita, mulher boa A dança não é diferenciada Olha pra tropa rebana de costa Vai, vai, vai Acabunda no pai Vai, vai, vai Acabunda no pai Eita, mulher boa Dançando é diferenciada Olha pra tropa rebola de costa Vai, vai, vai Acabundo no pai Acabundo no pai Acabundo no pai Vai, 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 vai Acabundo no pai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai